Preciso olhar para a vida concreta e entender que a política atual não protege as mulheres e não diminui o número de abortos. Se esse assunto vier em pauta no Congresso, o senhor vai votar a favor da legalização do aborto? Óbvio, óbvio. Legalizar, regulamentar, trazer para a esfera da saúde, trazer para a esfera da assistência social e tirar o estigma, o peso e o castigo sobre o corpo de muitas mulheres. E vou dizer mais ainda. Recentemente, eu ouvi uma história. Uma menina chegou para sua mãe, que é pastora, e disse o seguinte. Pastora Neopetencostal. Mãe, mulheres da igreja já fizeram aborto e te procuraram? Aí a mãe disse, óbvio, filho, eu sou pastora, eu lido com gente, com seus sofrimentos, com suas angústias e eu já lidei com muitos casos de mulheres da nossa igreja que fizeram aborto. Aí a menina perguntou assim para a mãe, e você levou essas mulheres para a cadeia, mãe? Você levou essas mulheres para a delegacia? Sabe o que a mãe, pastora Neopetencostal, respondeu? Óbvio que não, filha. Eu sou pastora, eu fiquei socorrendo e cuidando dessas mulheres. Então a menina foi e disse, então você concorda comigo com a pauta da descriminalização do aborto. Não é condenar, não é prender, é ouvir, escutar, acolher e acompanhar. Muitas mulheres das nossas igrejas fazem aborto e precisam de um ambiente de escuta, de respeito. E a promessa não tem que ser cadeia, a promessa tem que ser respeito, escuta e acolhimento para uma decisão tomada num ambiente de amor. Só para entender bem a sua posição, pastor, o senhor é a favor de criar políticas públicas que protejam a mulher, mantendo a legislação atual que autoriza o aborto em casos de estupro, Não, ele defendeu a legalização do aborto aqui, né? ...por a liberação, a descriminalização completa do aborto. Defendeu a legalização, ele falou que sim. Defendi a legalização, não, não. Eu defendi a mudança atual da lei acompanhada de políticas públicas, nos termos daquilo que hoje já é colocado como demanda... Segundo o seu ponto de vista, a permissão para a realização do aborto, no serviço público, no SUS, seria mais ampla do que a lei autoriza hoje. É isso. Não sei se eu entendi a pergunta, eu defendo... A lei autoriza o aborto hoje em três casos, certo? Anencefalia, risco de vida para a mãe e estupro. Pelo que eu estou entendendo, o senhor está defendendo que qualquer tipo de aborto seja amparado, seja a uma descriminalização generalizada e o serviço público tem que amparar essa mulher. Não importa se ela foi estuprada, se há um risco de vida para a mãe ou se há nem cefalia. Qualquer tipo de aborto deve ser descriminalizado. É isso que estamos entendendo, é isso? Exatamente. Com uma observação, tem um tempo gestacional limite que tem a ver com a saúde da mulher e da criança, e eu defendo que o limite seja esse tempo gestacional. Só preciso lembrar agora qual é o tempo exato que hoje é reivindicado por especialistas, profissionais da saúde e por mulheres. Então, considerando esse tempo gestacional, com referência e critério de saúde, eu defendo a ampliação, sim, da legislação. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.